Brasil todo tá com a Record, o Brasil todo tá com bate, obrigado pela confiança no nosso Cidade Alerta, o protesto de moradores de Paraisópolis, o protesto de parentes das vítimas do massacre da comunidade, continuam caminhando pelas ruas do Morumbi. Pelas ruas do Morumbi, me divide com o helicóptero, por favor. Estão agora numa avenida importante que dá acesso até o Palácio. Eles querem uma explicação do que realmente aconteceu no massacre de Paraisópolis, portanto, se unem agora mototaxistas a motoqueiros e parentes das vítimas também, nesse protesto que já dura uma hora e vinte. Vem pra mim, por favor. Algumas regiões do país ficam agora com a programação local, pra vocês tem mais Cidade Alerta amanhã. Pra você que segue comigo, vamos lá pras imagens, por favor, do helicóptero. Vamos dividindo a tela com o Vitor, a gente segue também apurando informações sobre o paradeiro desse jovem. Vamos com calma, vamos com calma, com organização, com parcimônia, com parcimônia. Eu volto a pedir pra vocês terem uma certeza. A polícia, não só a nossa de São Paulo, é formada por 99,9% de policiais do bem. Policiais trabalhadores. Então, contem comigo pra mostrar, pra dar voz a vocês, pedindo esclarecimento das mortes. Agora, essa história que gritaram fim da polícia militar, para com isso, gente. Para com isso. Para com isso. Eu sei que quem já sentiu na pele a dor de apanhar de policial, de ser vítima de policial por má conduta do policial, por má conduta do policial, eu entendo perfeitamente a revolta que é. Só que precisamos ter em mente que são 99,9% de trabalhadores do bem. Trabalhadores que estão na polícia por vocação, e não só aqui na polícia de São Paulo, na polícia de todo o Brasil. Por vocação, por vontade de ser policial. Pessoas que desde jovem, de muito cedo, sonham com a profissão policial. Que ganham bem abaixo do que deveriam, mas que vestem a farda com orgulho. Ah, fecharam a rua ali agora. Os policiais fecharam as ruas. Então, acho que não vão nem conseguir, não vão nem conseguir chegar perto do palácio. O protesto deve terminar por aí, deve terminar aí agora. Há um cordão feito pelas pessoas da manifestação que vão controlando. Que vão controlando. Que vão controlando o acesso dessas pessoas. Exatamente isso, exatamente isso. Não, não queremos baderna, não pode ter bagunça. Até porque se houver isso, o povo não vai prestar atenção no que vocês estão dizendo. O povo não vai, não vai ficar do lado de vocês. A partir do momento que vira a ruaça, aí perde-se a força. Minha mãe sempre dizia, partiu para a educação, para a má educação, partiu para a ignorância, você perde a razão. Numa discussão, se você vira ignorante, se você xinga a pessoa, você perde, perde completamente a razão. Por isso que tem que ser uma manifestação ordeira. Tem que ser uma manifestação, uma manifestação tranquila, né? E a mesma coisa que eu peço para a polícia e para os manifestantes. A polícia entende ali, porque quem é policial honesto, decente, faz questão de tirar do meio deles policial corrupto. Um policial que veste a farda por vocação, não quer policial corrupto na corporação. Então é por isso que não se pode generalizar. Da mesma maneira que eu falo, não generalize o povo que mora em comunidade. Tem 1% de bandido, mas 99% de gente honesta. Da mesma maneira policial. 99,9% dos policiais são honestos, são trabalhadores, são decentes. Se arriscam para salvar a população. E vai ser muito triste para todos nós, principalmente para os policiais honestos, para os policiais que trabalham com vontade, com força e coragem, chegar daqui a algum tempo com o resultado da ação da corrigedoria, da apuração da corrigedoria, e descobrir que, infelizmente, tem policial corrupto entre eles. Os próprios, isso causa repulsa em quem veste a farda por vocação. Quem trabalha de verdade, independente de quanto ganha, o policial tem que ser cada vez mais bem remunerado. Ganha muito pouco para se arriscar em cidades perigosas, inclusive como Grande Centro, São Paulo, Rio de Janeiro, Recife, Porto Alegre. Ganha um pouco para o que trabalha. Então os próprios policiais honestos querem tirar os corruptos da corporação deles, não querem que manche. Como todas as categorias. Os jornalistas não querem jornalista mal, não querem jornalista ruim trabalhando. Você não... não é justo. Né? O padeiro. Quer trabalhar com um padeiro que faz a coisa errada? Não vai trabalhar. Taxista. Taxista também não tem que querer. Gente que trata o passageiro sem respeito, trata o passageiro de maneira grossa. Não quer. A categoria não quer. Então é dessa forma que a gente tem que imaginar. Olha, agora... É o telhada, né, Mariana? Não é o telhada? É o telhada, né? É o telhada. Capitão telhada. Tá lá conversando com as pessoas. Ó, o telhado é um deles. Completamente... Menino que veste a farda da polícia, porque tem vocação. É de pai pra filho. Vamos ver o que ele tá dizendo. Peraí. Abre o áudio. É, não podem passar daqui desse ponto que nós estamos, nem como a manifestação no geral. Porém, a gente pode selecionar uma comissão pra fazer contato com o Palácio e ver o recebimento pra poder fazer as notificações. Mas a nossa... Vocês são quantos? A comissão? Os três? Não, existe uma comissão maior. Existe uma comissão maior de negociação. O capitão da PM tá dizendo que daquele ponto eles não podem passar. Mas pelo que eu entendi, ele tá se colocando à disposição pra levar uma comissão dos manifestantes até dentro do Palácio. Eu acho que é isso que tá acontecendo. Vamos ouvir. Abre o áudio, por favor. Se você gostaria de chegar até o portão... Me dá alguns minutos pra fazer uma consulta. Eu volto a resposta do professor. Tá bom? Podem me procurar, capitão telhada. Vamos manter esse link. Com certeza você vai conseguir. Trazer a solicitação pra vocês. A gente vai conseguir manter a ordem aí. Com a tudo isso aí. É claro. Tá bom? Me dá cinco minutinhos? Cinco minutos. Tá bom? Eu faço o lugar. Eu conheço o capitão telhada. Conheço o pai dele. Tá vendo? Aí representa a nossa polícia. É isso. Com educação. Trata de igual pra igual. A polícia sabe que ali, no meio dos manifestantes, são mães que perderam seus filhos. São filhos que perderam seus pais, irmãos que perderam seus entes no massacre. Esses policiais que trabalham... Olha aí, ó. Aí não dá, tá vendo? É isso aí que eu digo. Aí não pode. Tá vendo que uma minoria quer manchar? Quer manchar a reputação de vocês? Vocês têm que tirar essa gente de protesto. Não pode deixar. O que parece provocação. Tá tudo certinho aí, ó. A comissão ali da frente conversando com a polícia numa boa. A polícia se colocando à disposição pra levar a comissão, pelo que eu entendi, até dentro do Palácio do Governo. Tá tudo caminhando. Pra que que precisa soltar fogos? Essa porcaria de fogos. Já começa tudo errado. Nem pode soltar fogos em São Paulo. Tá vendo? Então não deixa, gente. Não deixa esse tipo de gente manchar a argumentação de vocês. Porque o que vocês estão querendo é justo. Vocês estão... São vozes que se calaram no fim de semana e vocês querem uma explicação. Vocês estão lá. As autoridades estão vendo. E vão levar a sério o que vocês estão pedindo, né? Porque aí é algo que tá chamando a atenção não só de vocês, de todo o Brasil. Mas tem que ser ordeiro. De maneira pacífica. De maneira ordeira. Respeitosa. É isso que todos nós esperamos. Um trabalho respeitoso, né? Uma manifestação respeitosa. A polícia agora coloca o helicóptero Águia. Pra sobrevoar o local. Que é o que preocupa ali a polícia. É aquela meia dúzia que sempre quer transformar. Olha aí. Tá vendo? Me diz, gente. Tô pedindo pra vocês desde o início. Não solta essa porcaria de fogos de artifício. Não solta isso. Não tem necessidade nenhuma. Olha aí. Acho que os parentes vão entrar agora no Palácio. No Palácio dos Bandeirantes. Avisa lá. Se você tem contato com quem coordena a manifestação, fala pra não soltar esses fogos, gente. Pelo amor de Deus. Isso é desnecessário. Sabe? Tira a relevância de vocês. Tira a relevância. Olha, criança, tá vendo? Pedindo justiça pelo rapazinho ali da foto que foi morto nesse confronto. Tá tudo tranquilo. Tá tudo na paz aí. Tá tudo na paz. Não tem motivo nenhum pra ficar soltando fogos. Os manifestantes já viram. A polícia bloqueou o acesso à rua que fica ao Palácio dos Bandeirantes. E as pessoas vão respeitar. Assim eu espero. Que respeitem. Que façam seu protesto de maneira ordeira. De maneira ordeira. Já é um dia difícil pra quem mora no Morumbi. Porque hoje tem o jogo do São Paulo com o Inter. No estádio que fica não muito distante daí. E esses policiais estão cumprindo as orientações do comando deles. E posso garantir a vocês. Se são policiais honestos. Eles mesmos têm interesse que tudo seja esclarecido com rigor. Porque não é justo. Tanta gente trabalhando direito na polícia. E uma minoria querer estragar a imagem da nossa polícia. Não vai conseguir. Da mesma maneira que eu espero. Que esses desocupados que estão soltando rojão aí na passeata de vocês. Estraguem o que vocês estão fazendo. Exatamente. A gente tem que parar. Tem que parar. Tem muita gente. Rede social é uma benção. Mas também quando dá pra ser um inferno. Todo mundo quer ter opinião. Todo mundo quer dar opinião. Todo mundo quer ser apresentador, jornalista. Pra gente dar opinião aqui. Precisou passar por anos de faculdade. Anos de treino na rua. Falando com responsabilidade. E o que eu tenho visto aí nas redes sociais. Desse episódio de Paraisópolis. A não ser quem não mora na comunidade. A não ser quem sofre na pele. A dor que é morar e ser vítima de preconceito. De estar sujeito aí à violência policial. Como parece ter sido o caso do fim de semana. É gente que fica generalizando tudo. Isso dói. Isso dói. Imagina você. Você, Percival. Vamos supor que você é um... Grafiteiro, certo? Não pichador. Grafiteiro. Fique bem claro. E um grafiteiro vai e apronta uma. Por que esse cara aprontou? Nenhum grafiteiro vai prestar? Não. Um padeiro... Bota veneno num pão. Vai lá e é preso. Por que esse padeiro fez isso? Todo padeiro não presta? Não. É aquele padeiro que quer manchar a imagem da categoria dele. Da mesma maneira, policial. Se o policial foi lá e matou esse povo, por que esses policiais que mataram? Todo policial é bandido e corrupto? Não. É o mesmo que eu digo pra vocês. Por que moram numa comunidade onde tem bandido? Quem mora lá é criminoso também? Não. Então vamos parar pra raciocinar, gente. O que eu tô fazendo aqui no programa, né, que fique bem claro. Que fique bem claro. Bem claro. Que não haja dúvida. O que nós estamos fazendo aqui no programa é pedindo pra que tenha toda a investigação rigorosa, pra que esses abraços daqui a algum tempo sejam abraços pra comemorar o resultado transparente da investigação, que sejam abraços pra saber que as vítimas que morreram ali não morreram em vão, pra ter melhoria pra essa comunidade. Se foi erro de conduta da polícia militar de São Paulo, que a polícia, a partir dessa investigação, reconheça o que houve de erro, pra não repetir. Quando existe, Percival, um acidente de avião, o que que acontece? Você pega o exemplo do erro do piloto, né? A maior parte das vezes é erro de humano. Você pega o erro da sua mão de obra, do seu piloto, do copiloto, pra tentar não errar mais. É isso que a gente tem que olhar. É pra frente. Esse discurso de parte aí do protesto pra acabar com a polícia militar de São Paulo, esse é um discurso que não presta. Esse é um discurso que só atrapalha. O olhar pra frente é ver o que pode melhorar pra quem mora em Paraisópolis e o que pode melhorar pra quem trabalha na polícia de São Paulo. Porque os próprios colegas de fardas, que são honestos, querem saber onde foi o erro. A abordagem foi errada, não podia ter chegado com essa quantidade de policial pra tanta gente. Houve mesmo uma perseguição? Não era melhor ter deixado o rapaz fugir, em vez de arrumar uma confusão numa comunidade que tinha 5 mil pessoas num baile? Se o baile funk começa, tem um carro que é plantado ali desde o início da tarde pra preparar o som e juntar a galera. Não dá pra pôr uma polícia lá pra evitar que os carros juntem? Ou a polícia acha que só vai resolver baile funk quando tiver 5 mil pessoas lá e botar todo mundo pra correr? Não! Tem que resolver na raiz. O que é resolver na raiz? O que é quando eu digo que é um discurso de olhar pra frente? De pensar como nós podemos ser melhores? É evitar que o baile aconteça com policiamento reforçado e dando opções pra essa gente. Não adianta também você botar só a polícia lá armado? Olha aí, o capitão Telhada vai falar. Botar policial ali armado e achar que não vai... Que esse povo 5 mil vai evaporar? Não tem diversão pra isso em São Paulo? De com preço baixo? Vamos ouvir aí o capitão Telhada agora da polícia. Nós vamos voltar, então. Só pra sentar. Só pra sentar. Cadê a representante da OAB? Representante da OAB? Cadê o Dimitri? Cadê o Dimitri também? O Dimitri não pode mais. Só o Dimitri do Condéb. O Dimitri do Condéb. O Dimitri do Condéb. O Dimitri do Condéb. Vai lá, o Dimitri. Vamos levar agora os representantes pra serem ouvidos. Tá vendo o que eu disse pra vocês? Se fosse a ruaça, esse povo chato soltando esse rojão... O que não solta pra cabeça, né? Olha o gente chata com essa porcaria de rojão. Se fosse a ruaça, vocês não seriam ouvidos. Tá vendo aí que legal? Olha lá. Olha que cena legal. A polícia agora, levando os policiais honestos e decentes, levando o povo pra ser ouvido dentro do palácio, gente. Percebem a diferença? Percebe que o peso é outro? Agora, protesto, sempre tem aqui... Jogam pedra, fogos de artifício. Impede o direito de ir e vir. Aí você perde o respeito. Perde o respeito. Se fosse assim, não seriam ouvidos. Olha, vamos ouvir aí. Vamos ouvir o que eles estão falando. Quem é esse senhor, hein? O Palácio dos Bandeirantes foi as suas interditadas de acesso, pra que a manifestação não chegue até lá por uma questão de segurança. E grades foram colocadas pra evitar a aproximação no palácio. E é um local de trabalho, é um local que tem que ser respeitado mesmo. E tenho certeza que essa gente não invadiria, né? O local. Quero acreditar. Quero acreditar. Até porque eu tô aqui brigando pelas duas partes. Pra que o povo seja ouvido e pra que a nossa polícia não seja generalizada. Lembrem-se que a própria corrigidoria vai fazer apuração. São policiais isentos. E que têm obrigação de trazer à tona a verdade. Não tem microfone lá, esse motolink, pra gente ouvir melhor? Se não, eu vou brincar aqui de leitura labial. Ó, quero avisar vocês. Vai sair daqui a pouco o resultado dessa conversa. Carol, é na próxima quarta, hein? Na próxima quarta. 10h45 da noite. Cidade Alerta. Grandes casos. Próxima quarta-feira. Quero agradecer à direção da Record pela oportunidade, pelo reconhecimento ao trabalho do Cidade Alerta. Nós ganhamos esse especial pra mostrar a retrospectiva dos casos que marcaram o Cidade Alerta em 2019. Quero agradecer ao CEO da casa, o Marcos Vinícius, ao nosso vice-presidente de Programação e Artístico, Marcelo Silva, o meu vice-presidente de jornalismo, Antônio Guerreiro, pela confiança aqui no nosso programa. E é o que eu falo sempre, né? Não percam. Na próxima quarta, eu faço questão de agradecer. Todo dia vocês são testemunhas disso. O dono dessa emissora e os nossos patrocinadores, porque sem o aval deles, a gente não conseguiria prestar esse serviço pro povo. Vamos ver. Eles estão indo lá pra dentro do palácio. Já foram ouvidos. Vamos tentar entender, Mário, o que é que está acontecendo, por favor. Não perca. Próxima quarta-feira. Eu, Percival, os nossos repórteres de São Paulo, os nossos repórteres do Brasil e os apresentadores das edições locais do Cidade Alerta, num especial com os casos que marcaram 2019. Como está o caso Bete? Como está a filha da Bete, que foi colocada como suspeita pela morte da mãe? Como está a filha da Bete hoje? Nós vamos trazer também no Cidade Alerta especial grandes casos. O caso das corajosas, como estão as irmãs que acusaram o pai de abuso sexual. Vamos trazer o Paulo Cupertino, o caso do ator Rafael Miguel e dos seus pais, que foram mortos porque até hoje a polícia não conseguiu prender Paulo Cupertino. Caso Raquel, como está o pai da Raquel, que descobriu conosco ao vivo que a filha foi morta na comunidade. Ele conseguiu ficar com a guarda do neto? Portanto, nós traremos todos esses casos para o Brasil. Na próxima quarta-feira, 10h45 da noite, no nosso especial Grandes Casos. Nós estamos fazendo com muito carinho, vocês sabem que somos uma equipe pequena, uma equipe reduzida, mas que transmite a verdade nos olhos. Que faz esse programa com muito amor, com muita dedicação para ajudar o povo de São Paulo. Para ajudar a nossa população. E esse é o nosso compromisso. Falar a verdade sem ter rabo preso e dar espaço aí para o povo ter a sua voz. O que está acontecendo hoje é o que deveria acontecer sempre quando há protesto. As duas partes, a polícia fazendo o papel dela e o povo fazendo o seu protesto de maneira ordeira. Tirando a meia dúzia do Rojão, povo chato pra caramba de Rojão. Você não sabe o que tem cachorrinho que morre de infarto do coração e tem convulsão? Pessoas com crise epilética, não só animal. Pessoas com crise epilética que tem convulsão por causa dessa porcaria, dessa mal... Eu vou te falar. Odeio fogos de artifício. Olha aí, o helicóptero Águia continua sobrevoando o local. Vamos mostrando aí a população. Vamos lá, Motolink. Vamos lá, Rodrigo e Rodrigo. Vamos lá mais para o povo. Mostra a população. Vai, Mariana, descobre pra mim o que foi falado lá. Essa Mariana também. Daqui a pouco... É, ele tá ligando pra todo mundo. Até pra mim, você ligou. Se eu tô te perguntando o que aconteceu, por que você tá ligando pra mim pra perguntar o que aconteceu, Mariana? Eu não te entendo. Me diga, Percival. Eu falei pra ela, liga pra alguém pra descobrir o que aconteceu. Ela ligou pro meu celular. Ela acha que você é o que o Benz, é super bem informado até do que você não consegue ver. Tá tudo errado, Percival. Eu tô perguntando pra Mariana. Mariana, descobre o que aconteceu aí nessa reunião daquele senhor que saiu do palácio. O coronel tá falando lá? Cadê o coronel? Ah, ele é coronel, aquele senhor de... É da Casa Militar. Ah, ele é da Casa Militar. Ok. Vamos ver o que o coronel vai dizer pro povo. Olha, a gente vai ficar no pé até ter o esclarecimento da morte dos nove jovens. Ou vocês acham que eu me esqueci do caso Lucas? Eu posso ter vários defeitos, agora memória ruim não tenho. E você sabe bem disso, Percival. Você sabe bem disso. Você pediu aquele suco que eu tomo antes do programa metade do copo e falou que me daria uma fábrica de laranjas. Sim. E até hoje tá me devendo a fábrica de laranjas e eu tô sem meu suco. Não, mas você vai ter uma produtora de produtos cítricos. Você vai adorar. É, ficou só o bagaço. É, minha gente. Vocês estão pensando que minha vida é fácil? Minha vida é difícil. Hein, Mariana? Foi jantar? A Mariana foi jantar. Pediu pra avisar que ela foi jantar. Tá com fome, Amário. Minha média tá com fome. Eu vou te falar, Percival. Se cobrir... Como que é o ditado? É, se puser a lona... Se cobrir, vira circo. Se cercar, vira hospício. Exatamente. É a Mariana lá. Eu vou te contar. Olha, qualquer dia eu vou mostrar a foto da Mariana pra vocês. Vocês vão ficar impressionados. Impressionados. A Mariana... Perguntam pra mim por que eu não mostro a Mariana no Instagram, por que eu não mostro a Mariana no Facebook, é porque ela tem algo no rosto que deixaria qualquer um espantado. A Mariana, quando sai na rua, aqui na Record não, aqui na Record ela anda sem o pano no rosto. Quando ela sai na rua, ela esconde o rosto com um pano branco pra que a verdade não seja revelada às pessoas. É algo muito curioso que a Mariana faz. Eu acho ela muito guerreira, muito corajosa. E ela anda com... Na bolsa ela leva um vidrinho de óleo de peroba, não sei porquê. Não, aquilo lá é conhaque mesmo que ela leva. Não é óleo de peroba, não. Bom, enquanto a gente descobre, eu vou pro caso do... Do Hinaldo. Avisa pro Clóvis que esse programa é na concorrência. Olha, eu vou te falar, tem cada... Eu vou te falar. Será que eu vou pro céu? Será que eu vou pro céu ou não? Não, há dúvidas. Ah, há dúvidas, é. Há controvérsias. Olha, você que tá chegando agora no nosso Cidade Alerta a qualquer momento, pode chegar à definição aí do que vai ser conversado entre representantes desse protesto, entre representantes do protesto e também a polícia de São Paulo. À frente do protesto estão parentes dos jovens que foram mortos no massacre de Paraisópolis. Exatamente isso. Mães, irmãos, vamos circular essa câmera, Mariana do Céu, pelo amor de Deus. Circula, mexe a câmera, gente, mexe. Circula lá entre o povo, mostra o povo, gente. Pelo amor de Deus, vamos mostrar ao povo essa imagem parada aí. Eu tô me mexendo mais no estúdio do que essa câmera. Você repara que eu vou andando pro lado e pro outro? Você tá. Vamos, Albertina, pede pra câmera andar, Albertina. Vamos, Albertina, pede pra câmera andar, Albertina. Você sabe que eu tô preparando uma coisa nova pra você? Pra mim? Pra você. Eu ia estrear hoje no programa, mas hoje não teve tempo. Mas acho que você não me escapa amanhã. Vamos, gente, vamos andar com essa câmera, Mariana. É, pois é, vamos, Jaca. Anda, por favor, com a câmera. O povo quer ver o que tá acontecendo. Eu já vi que a polícia tá aí interditando o acesso ao governo. Acho que eles estão sem meu retorno lá. Liga no celular deles, por favor, gente. Liga no celular. É importante... É importante deixar claro que quando o protesto é assim, pacífico, ordeiro, o povo vai ser ouvido. Agora, quando você... Quando você parte pra ignorância, aí não dá. Soltando o rojão. Isso daí, vocês nunca vão ter, nunca vão ter apoio da população se o protesto for de sordeiro. Mas hoje, as pessoas que ali estão, repara, as pessoas que ali estão pedindo justiça, pedindo respostas para o que aconteceu... Obrigado aí, Rodrigo. Obrigado por circular com a câmera agora. As pessoas que estão ali de maneira ordeira e pacífica pedindo respostas é a imagem que todos nós queríamos ver. A polícia fazendo muito bem o papel dela ali, resguardando a segurança. E o povo, numa boa, sem tumultuar, fazendo pedido. E mais uma vez eu digo, não é meia dúzia de policial que vai sujar a nossa corporação da polícia militar. Pedir justiça, tudo bem. Aquele outro discurso do fim da PM, não contem comigo. O discurso é esse. É justiça e é uma investigação transparente. O que vai acontecer? A polícia de São Paulo é bem comandada, a corrigidoria tem um trabalho isento, um trabalho correto, e que vai trazer à tona, uma hora ou outra, o que aconteceu. Quando aconteceu a morte da Agatha, lá no Rio de Janeiro, que foi morta por um tiro de fuzil disparado por um PM do Rio, lembram-se que ela estava dentro de uma van? Todo mundo falou a mesma coisa lá no Rio. Estava essa animosidade que não deve existir. Ah, todo policial é assim, já chega em comunidade atirando, vai ficar por isso mesmo. Policial não vale nada. E o que aconteceu? O policial foi punido. A corrigidoria de polícia, a polícia civil, fizeram a perícia e mostraram, comprovaram, ao contrário do que muitos pensavam, que ia passar batido, que ia ser mais uma morte de criança sem esclarecimento? Ficou ali claro, no caso Agatha do Rio. O policial, o policial foi punido, vai ser expulso da corporação, porque teve um desvio de conduta ali, atirou de graça na menina. que ia ser mais uma mente.